Oi nenês, eu sou a Bibi Gazzarek, sejam bem-vindos ao meu canal E hoje eu vou fazer uma coisa que vocês pediram bastante Mostrar o que eu comprei na Disney E eu tô fazendo um vídeo com essa camiseta aqui, que é a camiseta da agência Que eu fui, junto com os meus amigos E se você não sabe do que eu tô falando, assiste esse vídeo aqui Que é meu vlog da viagem dos meus 15 anos Que no caso foi meu presente de 15 anos Que no caso foram com os meus amigos brasileiros Amo muito vocês e... Ai gente, eu choro toda vez que eu vejo aquele vídeo Enfim, eu vou mostrar o que eu comprei E já adiantando que foi bem pouca coisa Porque não tinha o que comprar nos parques Era mais tipo chaveiro, colar Que foi o que eu comprei pra dar pras pessoas E a gente teve dois dias de compras Que a gente foi nos shoppings aleatórios da vida E as lojas que todo mundo ficava tipo Meu Deus, era tipo Forever 21 E Aero, Hollister, Tommy Tipo, essas marcas tops que no Brasil Tipo, ou é muito caro ou não tem em tal lugar, sabe? Enfim, pra mim eu tenho um acesso muito fácil A essas lojas, tipo, Forever 21 Eu vou tipo, todo mês, toda semana nessa loja Então, os dias de compra que foram dois Foram os mais chatos, eu odiava Mas, enfim, eu consegui comprar algumas coisinhas Que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo Eu espero que vocês gostem Aham Eu vou começar mostrando pra vocês meu unicórnio Porque, gente, uma época da minha vida Eu tava muito apaixonada de unicórnios Eu ainda sou, eu acho eles muito fofos E a minha irmã, quando ela fez 15 anos Ela foi pra Disney, com a mesma agência Com os amigos, no primeiro ano de ensino médio E ela trouxe pra mim o unicórnio E sendo que ele tava mó, tipo, molengo Com o chifre já, tipo, saindo dourado E, enfim, ela comprou pra mim E quando eu fui, eu não podia deixar ele comprar, né, gente? Então eu comprei esse aqui Que é um novo O chifre tá bem novinho Gente, desculpa Eu tenho as coisas mais necessárias da vida Mas, cara, eles são muito fofos Fala sério Enfim, agora começando pelas coisas de verdade Ah, eu comprei Essa pulseirinha que tem um castelo E eu não tiro ela pra nada Só que ela não é em prata Então ela enferruja E eu não tô tirando pra tomar banho E na Disney choveu muito E eu ficava com ela Então ela tá meio que enferrujada Eu comprei outra pulseira também Que aconteceu a mesma coisa, enferrujou E era uma pulseira, tipo, normal E enferrujou também E daí eu não sei onde ela tá Porque eu fiquei estressada Ai, Gi, eu tô Estava comendo chiclete Desculpa se eu fiquei mascando igual uma porta Enfim, a gente ganhava essa mala aqui Pra todo mundo ficar igual, bonitinho E trazer as coisas na mala de mão, né? E no último dia, se eu não me engano Eu comprei vários broches Tipo, vários broches mesmo, gente Porque, tipo, como eu não tinha comprado nada Tinha sobrado muito dinheiro Então eu falei, gente, eu vou gastar tudo em broche E é isso E eu comprei daí esses broches no hotel mesmo Ó Tem dois stitch Um roxinho e um azul A Minnie E aqui tem o cachorrinho do Toy Story Esse negócio aqui eu acho sensacional Esse negócio aqui estica, tá vendo? Daí aqui embaixo Ai, meu Deus, gente Eu sou muito apaixonada nessa mala Tem o negócio do Enrolados O Minion Que é a minha amiga que me deu Que tem um porquinho, gente Eu sou muito apaixonada em porco Daí o Mickey Os Incríveis Amor Gente, pra quem não sabe Moana é meu filme preferido da Disney Um dos meus preferidos Aqui o castelo Ai, ai E eu também comprei esses dois chaveirinhos aqui Do Monstros S.A. E eu comprei O chaveiro de unicórnio Gente, fala sério Isso não é a coisa mais fofa Que você já viu na vida de vocês Enfim, daí É essa mala aqui E tudo que eu comprei Tá dentro dela É... No hotel também Eu comprei Duas canetas Que, gente Eu não tinha Não tinha o que comprar, gente Sério, vocês vão ir pra Disney Não tem o que comprar, mano E daí eu comprei duas canetas Que eu achei muito sensacional E... Quando as minhas aulas voltarem Eu vou fazer vídeo de... Material escolar, né Pra voltar às aulas E essas canetas vão estar No meu material escolar Que é o gatinho da... Do Alice Paísa É o gato do filme Alice No País... Cara Enfim, vocês entenderam E daí tem essa caneta do Stitch É uma caneta normal E aí aqui, ó Você puxa esse trocinho Gente, ele ganha corpo Cara, é muito fofo Não podia não comprar E daí Eu fiz uma burrada Da minha vida Eu comprei duas canetas Iguais Da... Eu nem lembro Que filme é esse Mas é aquele negócio lá Que tem a coisa 1 E a coisa 2, sabe? E daí eu achava Que uma das canetas Era a coisa 1 E a outra caneta Era a coisa 2 Mas não, gente Elas são iguais Tá vendo? Que elas são idênticas Ó Só muda os lados E eu achava que... Tipo... Vocês entenderam o que eu achava, né E daí eu ia dar uma pra minha amiga E a outra ia ficar comigo Mas agora sei lá O que eu vou fazer Eu vou dar pra qualquer pessoa Só pra falar que... Ai, lembrei de você, mana É... No dia de compras Eu comprei dois Topzinhos É esse aqui Eu comprei Na Forever 21 Eu já usei várias vezes Porque, cara Maravilhoso E esse aqui Eu não lembro onde eu comprei Na Abercrombie É, na Abercrombie Ó Ficou muito topz Se eu achar a foto Minha vestida com eles Eu vou deixar aqui Na loja do hotel também Eu comprei O moletom mais lindo da minha Gente, esse moletom, cara Olha isso Ele é bem grandão, sabe E daí é da... É do Monstros SA Daí atrás, gente Olha atrás Mano Pergunta se eu não fiquei apaixonada Quando eu vi Daí eu comprei Duas meias Tudo bom Gente, eu sou muito apaixonada em meia E essa aqui Tá até já encardida Que eu já usei bastante até E é... Eu comprei na loja da Adidas Se eu não me engano Eu não lembro, gente Ó Tem... Não sei se vocês vão conseguir ver Mas são... É... Negocinho de tubarão E daí tem um macaco surfando Um sol atrás E uma palmeira Gente, eu achei super a minha cara Ai, gente Aqui tá já muito nessa moda de trash E eu falava que... Ai, eu queria muito essa rosa E a original Que é a preta Daí eu comprei E é nóis É isso aí Outra coisa que eu queria muito Era um óculos Ah, assim Gente, sério Eu queria muito esse óculos E não fui nem eu que comprei O meu amigo que comprou Ele... Comprou No primeiro dia de compras E eu fiquei Meu Deus Onde que você achou Eu procurei Não achei E não sei o que Porque eu realmente Não tinha achado em lugar nenhum E daí ele falou pra mim Que se ele achasse O mesmo óculos No outro dia de compras Ele compraria E iria me dar E ele fez isso, gente Ele comprou e deu pra mim Cara Gente, sério Eu uso muito esse óculos Vai tá aqui É... Coisas que eu já usei Com esse óculos Eu acho que eu já comecei Um dos começos De uns vídeos Foram com esse óculos Tá aqui Oi, nenês Eu sou a Bibi Garzarek Sejam bem-vindos ao meu canal Gente, sério Eu achei esse óculos muito top E eu quero comprar O rosa desse óculos O verde O... Ai, quadriculado Gente, eu quero todos Manda óculos, gente Ó, manda óculos E daí eu comprei É... Uma coisa bem aleatória assim Tipo, eu não precisava, entendeu? Mas eu comprei Que foram chaveiros Desses bichinhos aqui, ó Sabe? É... Comprei uma girafa Um flamingo Uma foca Gente, essa tartaruga É a minha preferida Uma tartaruga Um dinossauro Um dragão Sei lá E o último, gente Eu não sei o que que é Desculpa, eu não lembro O nome desse bicho Mas, olha a unha dele Ai, gente, sei lá Eu só sei que na Disney Eu botei na minha cabeça Que eu ia começar a colecionar Chaveirinho assim E é isso Vou começar a colecionar E me engulam Agora com esses chaveiros Eu não sei onde colocar ainda Mas eu vou achar um lugar pra eles E como vocês sabem Eu sou líder de torcida Tá, mano? E... Se você não sabe Como assim eu virei líder de torcida Vai estar aqui o vídeo Vai lá ver depois desse E eu comprei um laço, né? Que pra quem não sabe É líder de torcida Usa esses laços, né? A gente tem que usar Ou fazer um rabo assim E colocar aqui Ai, caraca E colocar aqui assim Ou fazer um rabo tipo Meio que... Ai Um segundinho Ou fazer um rabo assim E colocar aqui assim, ó Tá vendo? Ou assim Ou... Enfim E daí as cores da minha escola É amarelo e azul E daí... Deixei de comprar esse Achei ele lindo Enfim Daí teve as lembranças Que não estão aqui Porque eu já dei pras pessoas E... A coisa que eu mais me arrependo De comprar, assim Da vida Ai Tinha uma loja Uma loja não Um outlet Que a gente foi Que tinha muito brasileiro Muito, muito, muito Brasileiro E eles não faziam assim Tipo, ah Você quer comprar? E você falava Não, eles Tá bom Eles não Eles insistiam Eles puxavam você E mostrava o produto E meu Deus Eu e minha amiga Passando Uma mulher Que tava vendendo chapinha Falou bem assim Viu? Vocês usam chapinha? E daí a gente falou Não Porque eu Pra quem não sabe Eu parei de usar chapinha Tipo, há muito tempo Tempo Ai que susto E daí a moça Mesmo a gente falando Que a gente não usava chapinha Ela me pegou Me botou numa cadeira E começou a passar chapinha em mim No caso Essa chapinha aqui Ela é muito linda Ela é muito linda mesmo Ela é tipo Victoria's Secret Sabe? Ela é muito linda E daí ela começou a falar Ai Ela começou a falar Que dá pra enrolar Que essa chapinha enrola Que daí é só se fazer assim Daí descer Que daí a chapinha enrola E que É Se você molhar o seu cabelo É só você passar a chapinha Que seca Que não danifica a chapinha E que a gente tem Sei lá o que Pra você Que você nunca mais Deve comprar outra chapinha A chapinha A chapinha pra Pra vida inteira E se tiver algum problema nela É só ligar pra gente A gente dá uma outra nova Sem pagar nada E daí eu comecei a me apaixonar Pela chapinha, entendeu? Mesmo eu não usando Lembrem disso E daí a moça falou bem assim Ah, a chapinha Ela em si É 300 dólares Mas Eu faço pra você Por 89 Dólares Ou seja Eu gastei praticamente 100 Ai Dói no coração 100 dólares Numa chapinha Gente Eu posso encontrar Uma chapinha boa assim Por 15 dólares Vocês estão me entendendo? Sério Eu até chorei Por causa disso Porque eu só fui me tocar depois Enfim, gente Se vocês quiserem Um vídeo De como gastar O seu dinheiro É só me avisar Eu espero que vocês Hiam gostado desse vídeo Se vocês não gostarem Eu vou ficar bem brava Porque foram vocês Que pediram Aquelas Enfim Me sigam no meu Instagram Me sigam no meu segundo Instagram Que é onde eu posto stories Do meu dia 24 horas por dia E enfim Amo vocês Tchau 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 Tchau